Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal do Estúdio em Portugal. No vídeo de hoje eu vou entrevistar o presidente do Instituto Politécnico de Coimbra e você confere tudo comigo agora. Vamos lá? Então, bora! Transforme sua vida pra linda geral Estúdio em Portugal E eu vou aproveitar que eu tô aqui na cidade de Coimbra e já conheci todas as escolas aqui do Instituto Politécnico de Coimbra Se você ainda não conferiu esse material, tá aparecendo um card aqui tem uma playlist no nosso canal do Estúdio em Portugal visitando todas as escolas. Mas eu vou aproveitar essa oportunidade e perguntar direto ao presidente aqui da instituição Professor, me conta um pouquinho o que é o Politécnico de Coimbra e quais são as escolas que fazem parte do Politécnico quais as áreas das ofertas formativas aqui nessa instituição? Bom, o Politécnico de Coimbra é basicamente uma universidade de ciências aplicadas composta por seis escolas todas baseadas num ensino predominantemente prático ou seja, aquilo que queremos fazer aqui nas nossas escolas é ensinar a fazer mais do que saber é ensinar a fazer As nossas seis escolas estão agrupadas pelas suas áreas uma escola sobre ciências agrárias onde é possível cursar cursos ligados à agricultura, à pecuária, às florestas à alimentação, ao ambiente e portanto essas são as áreas que a escola agrária forma depois o Instituto Superior de Contabilidade, a Coimbra Business School que faz a área de negócios, todos os cursos que têm a ver com a área de negócios gestão, contabilidade, secretariado, marketing tudo o que é a parte das empresas propriamente ditas depois temos a escola de saúde que forma todos os cursos de saúde há alguns que são exatamente sobreponíveis com os cursos que encontramos nas universidades brasileiras outros nem tanto depois temos uma escola de engenharia é uma escola onde é possível cursar qualquer curso na área da engenharia e com a vantagem de que os cursos todos de engenharia em Portugal são partidos em dois patamares um patamar de três anos mais um patamar de dois anos sendo que se pode ser engenheiro só com os três ou engenheiro com os cinco depois uma escola superior de educação que na realidade é muito mais do que isso a escola superior de educação forma professores mas também forma jornalistas, comunicadores desporto, turismo, música, teatro, gastronomia um conjunto de cursos ligados à área das ciências sociais e que mostram que o nome da escola eventualmente não reflete aquilo que ela própria é e depois a nossa escola de tecnologia e gestão que já não está situada em Coimbra está situada em Oliveira do Hospital e que é também uma escola que mistura um pouco de engenharia com um pouco de uma escola de negócios e portanto estas são basicamente as nossas seis escolas assim de uma forma muito resumida e é claro que alguma vez na vida você já deve ter ouvido falar sobre Coimbra essa cidade universitária conhecida mundialmente e eu tenho certeza que o Politécnico tem um papel fundamental nesta construção do saber aqui em Coimbra professor, me conta um pouco sobre a integração das escolas com a cidade de Coimbra é bom viver aqui? me conta um pouco sobre esse cenário onde o estudante internacional vai morar porque se você vem para cá para Portugal estudar você vai morar e a cidade onde você vai escolher é de extrema importância Coimbra é a melhor cidade para se estudar no mundo inteiro não há outra cidade igual a Coimbra Coimbra é uma cidade que nasceu cidade académica é a mais velha universidade de língua portuguesa em todo o mundo da lusofonia e portanto isso fez com que todas as tradições que nós vamos conhecendo nas outras instituições no Politécnico de Coimbra ou noutra universidade qualquer portuguesa essas tradições nasceram obrigatoriamente na cidade de Coimbra e portanto o estudante que vem para Coimbra para o Politécnico vai viver essa vida que hoje é da cidade não é exclusivamente da universidade é da cidade e é essa vivência de estudantes de uma cidade muito adaptada a estudantes um terço da população de Coimbra são estudantes e portanto essa adaptação desde os bares aos restaurantes à vida noturna aos próprios espaços de lazer eles estão feitos para os estudantes as próprias pessoas vivem em função dos estudantes ou seja, todo o ambiente da cidade é um ambiente que é construído tendo o estudante como o principal motor da cidade e portanto é muito fácil chegar a Coimbra e adaptar-se porque é uma cidade muito segura e onde as pessoas estão muito vocacionadas para receber aqueles que vêm para cá seja de Portugal, seja do Brasil seja de outro país qualquer a cidade está muito programada para isso e é muito acolhedora desse ponto de vista e agora eu quero saber sobre a relação das escolas com o tecido empresarial aqui da região até porque quem vem para Portugal estudar também vai ter o interesse de trabalhar lembrando que o visto de estudo possibilita você exercer atividades remuneradas sim então professor me conta um pouco da relação da escola com o tecido empresarial aqui da região O Politécnico é por natureza da própria formação que faz é uma escola muito embranhada na região ou seja, diríamos mesmo que em Portugal os Politécnicos são as escolas regionais as escolas que fazem movimentar a região onde estão inseridas é claro que as universidades também fazem mas o Politécnico nasceu com essa vocação enquanto as universidades são mais universalistas o Politécnico é mais ligado à sua realidade ao seu tecido empresarial e portanto um estudante que vem estudar para o Politécnico vai ter um contacto muito próximo com a realidade prática do seu curso vamos pegar em exemplos concretos um estudante que vem para a escola de saúde vai passar metade do curso dentro de um hospital portanto metade do tempo que está a fazer o curso ele vai estar no hospital em contacto com os doentes com a realidade prática desse curso um estudante que vem estudar para a escola agrária vai passar também se não é metade do curso ainda lá muito perto disso dentro das empresas ligadas à área em que está a ser formado e portanto este ensino que nós queremos fazer este ensino que nós fazemos no dia a dia é um ensino que dá a conhecer ao estudante as empresas e dá a conhecer às empresas o estudante a probabilidade de um estudante que foi estagiar para uma empresa ficar a trabalhar nessa empresa é uma probabilidade razoável ou seja, a oportunidade do emprego surgir numa empresa que o estudante já conhece pode acontecer e nós temos muitos casos onde isso aconteceu onde o estudante foi estagiar gostaram dele e ofereceram-lhe trabalho para ele lá ficar e para ele ficar ligado à empresa onde estagiu não vamos dizer que acontece sempre ou que é fácil que aconteça mas acontece muitas vezes e portanto a nossa ligação às empresas também é uma ligação que proporciona emprego, trabalho aos nossos estudantes e a gente sempre diz aqui no estúdio em Portugal que Portugal é a porta de entrada para a Europa e você brasileiro que está assistindo a gente aqui pelo YouTube já deve saber que existem alguns convênios que facilitam as relações entre o Brasil e Portugal agora, o que talvez você não saiba é que quando você for um estudante aqui de Portugal, aqui da Europa existem vários programas de mobilidade acadêmica programa Erasmus que vão possibilitar você circular a outros países aqui da Europa professor, me conta um pouco sobre os programas de mobilidade acadêmica de Erasmus dessa possibilidade que o estudante internacional tem de ao vir para cá poder ir para outros países Sim, nós temos aproximadamente um terço dos nossos estudantes fazem uma mobilidade internacional a mobilidade internacional é uma experiência fantástica e mesmo para os estudantes que vêm do Brasil a possibilidade de irem conhecer outro país na Europa é uma experiência única e portanto nós proporcionamos isso aos estudantes temos parceiros em todos os países da Europa neste momento já temos parceiros fora da Europa nós já temos estudantes que vão estagiar para países de fora da Europa e portanto é uma experiência de vida única ir passar um semestre ou um ano fora de, neste caso, fora de Coimbra conhecer de outra realidade outro país outra cultura outra língua é uma experiência que vai marcar o estudante para o resto da vida e que lhe vai abrir um conjunto de oportunidades e de portas que se ele não quiser ficar em Portugal ele vai poder ficar num outro qualquer país para os estudantes brasileiros em particular a possibilidade de conhecerem outra Europa que não só Portugal é uma experiência seguramente de quem quiser fazer vida na Europa ficar com mais que uma realidade para o poder fazer é verdade que eu já tenho uma quedinha por Coimbra e adoro esse lugar mas agora eu vou passar um desafio professor por que o estudante internacional que está assistindo a gente aqui agora no Youtube deve escolher o Politécnico de Coimbra? quais são as mais valias? olha, escolher o Politécnico de Coimbra primeiro porque é de Coimbra está na cidade académica como eu dizia na melhor cidade para se estudar no mundo depois porque o Politécnico de Coimbra tem cursos muito práticos muito centrados no saber fazer e o estudante leva daqui a garantia de quando chegar à empresa ele vai fazer uma boa figura vai ser um bom trabalhador e portanto a qualidade de formação que temos no Politécnico de Coimbra e depois a garantia de que vir estudar para o Politécnico de Coimbra é a garantia de ser muito bem acolhido e muito bem acompanhado nós criámos uma estrutura de apoio aos estudantes muito intensa muito próxima do estudante e em qualquer momento o estudante sente-se acompanhado no Politécnico eu costumo dizer quando visito o Brasil e me cruzo com pais no Brasil a qualquer momento em qualquer hora vai haver um número de telefone para onde ligarem para saberem dos filhos e portanto qualquer problema que surge nós estamos cá para ajudar a resolver seja um problema de estudo ou seja um problema de saúde ou seja outro qualquer problema o Politécnico de Coimbra tem uma estrutura montada para enquanto o estudante aqui viver se sentir em casa sentir que o Politécnico é a sua família e uma certeza que para o estudante brasileiro é sempre muito importante para o pai do estudante ou para a mãe do estudante é ainda mais importante é que Coimbra é uma cidade extraordinariamente segura onde se pode andar na rua a qualquer hora e de celular na mão sem nenhum problema em nome de toda a comunidade brasileira e de todos os outros estudantes internacionais do mundo inteiro que acompanham aqui o nosso canal eu agradeço pela oportunidade pelas palavras e pela recepção aqui no período que ficamos em Coimbra muito obrigado foi um gosto bem se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e ainda não assistiu os vídeos que eu visitei as escolas tu tá marcando bobeira vai fazer isso agora vem maratonar com a gente aqui do estúdio em Portugal e qualquer dúvida que você tiver deixa comentado aqui no vídeo que eu leio todos os comentários e fico por dentro de qual é o material que você mais gosta de assistir aqui no nosso canal eu te espero no próximo vídeo para te apresentar todas as escolas do Politécnico de Coimbra se você ainda não tiver assistido combinado? até o próximo vídeo tchau transforme sua vida vale pra geral estude em Portugal tchau E aí o